Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Portanto, por ser uma solenidade, nós hoje estamos dispensados da abstinência de carne. Toda sexta-feira, o católico deve abster-se de carne, porém, como hoje é solenidade, não precisamos. Contudo, sendo solenidade, nós precisamos participar da Santa Missa, pois hoje também é dia de preceito. A Palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do 26 até o 38. O anjo entrou onde ela estava e disse Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também, Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse Sem humildade, sem a virtude da humildade, é impossível entrarmos no céu. O céu é o lugar daqueles que têm a coragem de deixar as suas prioridades para que Deus seja a prioridade. Como Nossa Senhora o fez. Imaculada Conceição é porque Nossa Senhora não cometeu pecado algum e foi livre até da mancha do pecado original. Eu quero pegar dois trechinhos da catena áurea aqui, essa amarela, que é a do Evangelho de São Lucas. Porque são situações que eu achei muito bonitas. A primeira é de Santo Ambrósio, a respeito desse Evangelho que nós lemos hoje. Ó, admirava-se também com a nova forma de saudação, que nunca fora ouvida, pois estava reservada somente à Virgem Maria. Alegra-se, cheia de graça, o Senhor é contigo. Uma saudação que estava reservada apenas à Virgem Santíssima. E na Bíblia nós só temos essa saudação a ela mesmo. Quero também trazer uma outra citação a respeito da Lectio Divina desse Evangelho de hoje, da Catena, e essa é de São João Crisóstomo. Para alguns, parecerá absurdo que Deus habite um corpo. Contudo, porventura o Sol, cujo corpo é sensível, mancha a sua própria pureza enviando raios aonde quer que seja? Com muito mais razão, o Sol de Justiça, tomando o corpo do mais puro ventre virginal, não apenas não se contaminou, como santificou ainda mais a sua mãe. Ou seja, muitos falam, Maria é uma mulher qualquer. Não, Maria é aquela que é a escolhida. Pecado entra no mundo por Eva, salvação entra no mundo por Nossa Senhora. Então, ela não é só apenas concebeu, não, ela já era pura, sem pecado, sem mancha. E por conceber Jesus, Jesus santificou mais ainda a Nossa Senhora. Por isso que a Igreja, a Deus, tem o culto somente de adoração, porém a maior veneração, o culto em maior grau de veneração se dá a Nossa Senhora. Meus irmãos, saindo desse assunto que é tão belo, que é a respeito de Nossa Senhora, eu quero trazer uma denúncia aqui de uma situação. E o vídeo que eu vou trazer não é desse ano, é um vídeo de uma missa afro do ano passado, em 2022. Mas esse ano ocorreu a mesma missa afro e, creio eu, que tenha ocorrido a mesma coisa do ano passado, nesse ano. É que não tem gravações da missa que ocorreu esse ano. Então, eu vou usar as de, se eu não me engano, 20 de novembro, 21 de novembro do ano passado, que ocorreu na Igreja São Benedito, em Itu, São Paulo. O padre que celebrou é o padre Renilton Fontes. E eu quero, então, colocar o vídeo aqui para vocês verem. Polorum, Buxará. Vocês, queridos santos, podem estiverem as mãos. Como a Igreja me confere esta graça, de abençoar a vocês, com meus irmãos e minhas irmãs, Babarol e Chás, abençoar as suas famílias, com muito axé, pedindo saúde, proteção. Que os orixás também vos protejam. Que os santos da nossa Igreja Católica, principalmente São Benedito e Santa Vaquita, também os protejam. E abençoe a vocês, meus queridos e queridas. Abençoe a UNEI nesses 30 anos de história e de existência. Abençoe as crianças, aos jovens, a vocês, mulheres, a vocês, meus irmãos homens. Abençoe aos filhos de santo, e aqui vocês, também, mães e pais de santo. Abençoe também a mim, pela graça do Senhor. Abençoe toda a nossa cidade, todos os afro-descedentes. Abençoe aos filhos de santo, Que tenham vocês vida longa, saúde e paz. Abençoe. Abençoe o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Lurum, o Xalá, e o Espírito Santo. Amém! Pois bem, no momento da benção final, o Padre, ele chama entidades, ali das religiões de matrizes afro, o Lurum, o Xalá, fala alguma coisa de orixás, e isso não tem nada a ver com a fé católica, esse sincretismo, que essa mistura, ele não existe. Falando especialmente de missa afro, nós vemos, missa afro, em que já está errado, colocam, né, o Fertório, músicas dançantes, já não é o certo. Agora, um Padre que chama essas entidades, esses orixás, para, no momento da benção final, está totalmente errado, isso não é católico, essa mistura não pode ocorrer, as pessoas que são da religião Umbanda, Cadomblé, religiões de matriz africana, eles têm o direito de realizar o culto deles, na onde é que já realizam, eles têm essa liberdade, e nós, como católicos, também temos a liberdade de ter o nosso culto conforme o rito está prescrito, e isso não está em nenhum rito, isso é um sincretismo, que é uma mistura das religiões, isso está totalmente errado, o Padre não pode fazer dessa forma, não pode. Não estou aqui falando por conta, ah, você está sendo taxativo, não, não é nada a respeito com religiões de matriz africana, a questão é, o sacerdote, ele chama, invoca ali, entre aspas, deuses, orixás, não sei, de um outro culto que não o católico, para uma benção final de uma missa católica, então, isso é muito sério, isso é muito grave, e isso não pode ocorrer de forma alguma, os católicos precisam se conscientizar do que é a Santa Missa, o que pode e o que não pode, o que está previsto na Sacro Santo do Conselho, e também o que está previsto na Instrução Geral do Missal Romano, isso aí não faz parte, é sincretismo religioso, tá, então, o Padre está totalmente errado, equivocado em fazer isso, porque não pode, tá, então é isso, rezemos pela Santa Igreja, para que a Igreja permaneça fiel, como tem que ser, e que a Imaculada Conceição interceda por nós, junto a Jesus, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, Música 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 Música